Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensa Que esse desespero é moda em 76 Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me vem bem melhor que um blues Sei que assim falando pensa Que esse desespero é moda em 76 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês